Música Os presidentes são dois padres O padre Oswaldo que é aqui de Catanduva E o padre Ernesto que é o presidente Ele é o vice Olha a bola viajou pra dentro da grande área Sai de cabeça Pro gol 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 Da Matonese Viajou Voou por todo mundo Olha teve até dancinha aqui E fez um gol lá Indefensável para o goleiro Daniel Abre o placar o time da Matonese Aqui na cidade de Catanduva Faz a festa Aí os jogadores Aí abriu o placar Um para o time da Matonese agora Aos 30 minutos Desse primeiro tempo Música 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 No domínio da bola Já abriu para o lado aqui Com o jogador número 6 O Matheus Rocha Já fez o primeiro cruzamento Para dentro da grande área Tem oportunidade de bola Ali dentro Música 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 Se inscreva no canal Aqui para o jogador número 11, o Leonardo Dominou, vai tentar buscar a visão Tocou bonito de Calcaiaro por Rocha Invadiu a grande área, tem a chance, Matonês no cruzamento Sai o goleiro da Otapa, tem a chance ainda Vem o time da Matonês Tocou bonito de Calcaiaro por Rocha Tocou bonito de Calcaiaro por Rocha Se inscreva. 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 Se inscreva.